Bárbara Evans usou seu perfil no Instagram para testar a base tão polêmica de Virginia Fonseca e teceu elogios ao produto de beleza, o que a fez receber críticas, já que o item tem sido reprovado em reviews da internet. Ó, gente, vim provar a base, né? Está aqui atrás de prova. Muito boa, muito boa. Eu amei, amei mesmo. E ó, vou falar uma coisa pra vocês. Quem fala tem inveja, porque tudo bem que eu não entendo muito de maquiagem, mas eu uso várias marcas muito boas. Tipo, ó, a minha aqui é da Dior, é da MAC. Então, assim, eu realmente amei. Fácil de espalhar, tá? A minha cor é a 3, é a mais clarinha que ela me mandou. Eu adorei. Quem fala mal tem inveja. É isso que eu acho. Agora, ó, peguei um lenço umedecido, tá? Lenço umedecido. Zero. Está bem úmido, ó. Agora eu vou passar no rosto. Zero. Zero. Aprovado. E lenço umedecido, tá? Aqui, ó. O bebê pantal que eu uso na bebê. Então é com inveja, meus amigos, porque o produto é bom. Após os comentários negativos, a influenciadora rebateu e negou que tenha sido um conteúdo patrocinado. Ela recebeu os itens da marca, enviado pela sócia de Virgínia, de quem é amiga. Gente, deixa eu falar um negocinho aqui pra vocês. Muita gente falando assim, nossa, isso aí é publi. Não me convenceu. Quando você tá ganhando pra fazer isso? Gente, quando é trabalho, que é publi, publicidade, a gente coloca a marcação de título publicidade em algum canto da tela. É só você prestar atenção. É só vocês prestarem atenção, tá? Não é publi. A minha amiga Samara mandou pra mim, entendeu? E eu experimentei como tá o vucu, vucu, bafu, bafu, balacubaco. E resolvi mostrar pra vocês o que eu achei a realidade do negócio. Uai, que loucura.